e aí galera beleza é aqui é o god e fazer mais um vídeo denúncia é dessa vez eu tô com o m23 ele é um ele tem a fox cara dá pra ver que tem a fox é um char da hora a gente pega ela porque é difícil de ganhar ela né e veio trazer esse vídeo denúncia pra falar que ele tá do álcool lixo então ó primeira parte que demonstra que ele tá do álcool com o flag dele ele tava 8 barra 3 é esse essa parte aqui ele vai mirar na parede que o cara esse john john b john gb tá atrás da parede daí ele vai mirar na parede vai ser o único cara tá antes de cara sair de dar a cara então olha bem certinho galera algum sniper faz isso difícil né então vamos fazer vamos mostrar a outra parte vamos mostrar a outra parte que ele tá demonstrando que tá de hack ele tá mirando para os dois caras que estão aqui ó ó velho isso é lixo vamos ver vamos ver olha aqui na base tá eu e mais um tiro da hs galera nessa parte que ele atira em mim que foi muito engraçado essa parte porque eu tô atrás da parede e ele dá o tiro em mim cara ele é muita nobice de um pé só velho olha a parte que ele vai dar ele vai dar mais um dos tiros ó olha o tiro que deu aqui ó ó eu tô atrás da parede tô bem aqui ele é tiro aqui então prova que ele tá de uau galera ele tá de hack aí galera mais uma parte que ele tá mostrando que ele tá mostrando que ele tá de uau é os caras molcaram aqui o corredor vamos ver o que ele vai fazer opa caralho velho olha isso agora tá sendo smoke mas tava muito smokado e o cara agora é esse cara assim é galera galera essa conta dele 23 ele é um capitão é ele tem oitenta mil quilos e 66 mil 10 é eu já conversei com algumas pessoas do clã dele é pelo teste eles já ficaram ele do do clã falar o que tem aqui tem a mouse da halloween ele tem a fox que a gente já viu no vídeo é nessa página não tem arma não é uma massa nem nesta é cara galera se vocês quiserem reportar eu vou deixar o replay na descrição do vídeo eu vou deixar o nick da conta dele e é então reportem galera faça é bem rapidinho vai reportar é só isso então se vocês quiserem dar um like no vídeo tem se quiserem é se inscrever no meu canal que de semana em semana vou lançar os vídeos alguns vídeos denúncia quiser compartilhar o vídeo também agradeço muito então é só isso galera é muito obrigado pela atenção tchau